Elizeu Estava no campo trabalhando Com os seus bois A terra estava lavrando De repente chegou o profeta Elias Lançou-lhe a capa Disse me segue Elizeu matou os bois Queimou a tralha Seguiu Elias Por muitos dias Lá no Jordão Vejam só que maravilha Deus revelou Que ia arrebatar Elias Elizeu Perdiu a capa De Elias Senhor meu Deus Eu quero a capa De Eliseu Elizeu Perdiu a capa De Elias Senhor meu Deus Eu quero a capa De Eliseu 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 Se aproximando Do Jordão Com a capa Que trazia Em suas mãos Perdiu as águas Disse Senhor Onde está O Deus De Elias Águas se abriram Ele passou Todos que viram De alegria E assim dizia Sobre Eliseu Recobro o espírito De Elias Eliseu Perdiu a capa De Elias Senhor meu Deus Eu quero a capa De Eliseu Eliseu Perdiu a capa De Elias Senhor meu Deus Eu quero a capa De Eliseu Eliseu Se aproximando Do Jordão Com a capa Que trazia Em suas mãos Perdiu as águas Disse Senhor Onde está O Deus De Elias Águas se abriram E ele passou Todos que viram De alegria Assim diziam Sobre Eliseu Recobro o espírito De Elias Eliseu Eliseu Perdiu a capa De Elias Senhor meu Deus Eu quero a capa De Eliseu Eliseu Perdiu a capa De Elias Senhor meu Deus Eu quero a capa De Eliseu Eu quero a capa De Elias Eu quero a capa De Elias Eu quero a capa De Elias